Se você está iniciando seus estudos na área agronômica, na produção de alimento, talvez você não entenda alguns termos que a gente utiliza. E um desses termos me perguntaram recentemente, o que é a solução do solo? E nesse vídeo aqui eu vou responder de forma simples o que é a solução do solo. Então fica até o final do vídeo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no nosso canal. A solução do solo nada mais é do que a água presente naquele solo. Uma característica interessante da água do solo é que ela nunca vai estar pura. Ela sempre está ali misturada com as substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas. E é por isso que a gente vai chamar de solução do solo. A solução do solo vai ser retida nos poros, entre as partículas de areia, silte e argila. É na solução do solo que está ali boiando os nutrientes que as raízes das plantas vão pegar. As raízes não vão pegar nutriente do solo, e sim da solução do solo. É aquele nutriente que está na água, está misturado ali na água, que ela vai pegar. De forma resumida, a gente tem nas partículas sólidas do solo, a gente vai ter cargas. E essas cargas vão segurar os nutrientes. E vai acontecer uma troca de nutrientes. É o que a gente chama ali de CTC, de CTA, que é a troca de nutrientes da solução do solo para a partícula sólida, para os coloides ali. Então sempre está fazendo troca. Então quando eu coloco um adubo na minha planta, ali no meu solo, eu tenho dois caminhos. Ela vai primeiro ali para a solução do solo. Aquele nutriente vai entrar, vai ser misturado com a água e vai para a solução do solo. E aqui eu tenho esses dois caminhos que eu falei. Ou ele vai ser absorvido pela raiz da planta, ou ele vai ser trocado ali e fixado no solo. Se eu tenho uma baixa CTC, ou seja, se eu tenho poucas cargas ali no meu solo e a minha planta estiver já nutricionalmente sendo atendida, o excesso de nutriente vai acabar ficando na solução do solo. Vai ficar naquela água. E facilmente vai ser lixiviado. Ela vai se perder. Então aqueles nutrientes que seriam para trabalhar ali, para fornecer para a planta, ela está sendo jogada fora. Ela está sendo lixiviada. Ela vai sendo infiltrada junto com a água. A água vai carreando ela para baixo. Não ficando mais disponível para a raiz. Então é importante, sempre que a gente for fazer adubação, fracionar a nossa adubação. Colocar a quantidade que a nossa planta vai precisar pegar. E outra parte interessante é a gente começar a fazer um manejo de matéria orgânica. Por quê? A matéria orgânica tem cargas. Ela é um colóide. Então ela vai ajudar a melhorar a CTC do meu solo. Então se eu melhoro a CTC do solo, eu tenho uma maior retenção dos nutrientes. Então ele não vai ficar naquela solução do solo. Ele vai ficar sempre sendo trocado. Então aqui é muito importante a gente entender o conceito de solução do solo para a gente conseguir melhorar o nosso manejo. Então hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de ativar o sininho para receber os próximos vídeos e já compartilha esse vídeo para a gente levar para mais pessoas o nosso conhecimento. Valeu! Tchau! 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 Tchau!